Boa noite, meu nome é Única Sapucaia e a gente está começando a primeira live do Conceptual Course. Hoje aqui a gente está com a Thaís Tosato, dona do Café Pitanga, melhor bolo de cenoura de São Paulo, e com a Tônia Galetti, dona do escritório Inocente Galetti e agora também dona de uma loja de chocolates. Nós vamos começar aqui conversando um pouco sobre o que é empreender no Brasil, como que isso aconteceu na vida delas, quais são as dicas que elas têm para quem tem esse desejo e pensa em fazer isso, e mais do que isso, se vale a pena encarar esse desafio. Então, boa noite, meninas, muito obrigada por terem aceitado. Eu sei como está tumultuado trabalho, filho, pandemia, essa confusão, então muito obrigada por terem aceitado tirar esse tempo para falar aqui comigo. E aí eu queria começar, a gente só tem uma hora, então eu queria começar logo. Eu queria, vou começar com a Thaís te perguntando, e aí, o que que fez você escolher abrir um café? Você que tem outra formação, como é que foi esse processo? E como que isso virou um próprio negócio, virou uma profissão? Conta um pouco para a gente. Olá, Mônica, boa noite. Boa noite, Tônia. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu sou Relações Públicas de Formação, e eu sempre tive vontade de empreender em algum lugar, em algum tipo de negócio. E a vontade era de ter uma cafeteria, porque eu me encantava pelas cafeterias, assim, eu sempre achei que era um espaço de trocas, de relacionamentos, para além do café, propriamente dito, né, da importância do café, e começaram esses cafés de qualidade superiores a rondar o país agora por último. Mas a vontade era que tivesse um espaço para a relação entre as pessoas. E eu me desempreguei no final de 2016, e começamos a montar a Casa Pitanga na garagem da minha casa. E sem muita pretensão, sem saber muito qual era o formato, eu só queria que fosse um lugar acolhedor, e que as pessoas pudessem se sentir em casa aqui, para tomar o café e para encontrar pessoas, e para, enfim, fazer trocas, né? Porque em São Paulo as pessoas do mesmo prédio não se veem, é muito interessante isso. E aí a Casa Pitanga nasceu, e é muito interessante de perceber o quanto eles vão tomando o próprio rumo, sozinhos, assim, eles vão se tornando uma pessoa jurídica, propriamente dita, e não importa o que eu queira, ela vai tendo o modelo dela, e não adianta se eu quero coisa diferente. A Casa Pitanga é de um jeito agora que, independente do que eu faça, ela já tem uma identidade. Então foi muito interessante, porque eu vinha nessa perspectiva de continuar perto das minhas filhas, que eram adolescentes, estavam iniciando na adolescência, e eu pensava, ah, eu acho que empreender é uma boa coisa, porque traz mais flexibilidade, e eu vou poder ficar perto das meninas, acompanhar o crescimento delas, e vou poder me realizar nessa coisa de colocar o meu conhecimento a favor de uma coisa minha, para construir uma coisa minha. Eu não tinha muita dimensão em relação à quantidade de tempo que isso ia tomar da minha vida, mas a ideia era que eu tivesse maior flexibilidade na minha vida. E aí aconteceu a Casa Pitanga, foi maravilhoso. É, muito legal. É, a gente nunca sabe, né, o tamanho desse desafio. Eu vi a Tônia rindo, eu imagino assim, porque depois a gente começa a conversar com outros empreendedores, ou outros empresários, enfim. É isso, a gente, não existe mais um tempo para você, porque você está o tempo todo trabalhando para a empresa. E é interessante que no começo teve uma crise, assim, eu fiquei em crise porque o meu CNPJ com o CNPJ, o meu CPF com o CNPJ da empresa, se misturaram. Eu não sabia mais o que era empresa ou o que era eu. As coisas ficaram tão misturadas, que eu precisei de um tempo, assim, para saber onde começava a empresa, onde começava a crise, porque você se doa totalmente para aquilo, e demora um tempo até você colocar um limite, ó. Não, empresa só até aqui, aqui agora que começa a sair, e forço tem a maternidade realmente intensa. É, essa divisão, né, você tem que aprender a dividir isso, né. E aí eu te pergunto a mesma coisa, Tônia, e assim, a Tônia é advogada, eu também, a gente tem essa proximidade de profissão, e a gente sabe como o direito, principalmente, ser sócio de escritório, né, é um espaço normalmente masculino. Essa ideia de vou me formar e vou abrir o meu próprio escritório, principalmente na nossa época, acho que as meninas agora já estão mais comprometidas, estão mais um pouco nessa pegada, mas eu me lembro muito dessa sensação na faculdade de que essa vontade de ser dono do próprio escritório era uma tarefa bem mais masculina do que das meninas. A gente queria arrumar um emprego, né, a gente queria ser aceita num grande escritório, esse era o grande lugar. Conta um pouco pra gente o que fez você encarar esse desafio, tão rápido, tão cedo, em abrir seu próprio escritório, ter sua própria marca. Ai, vamos lá, né. Vamos por partes como o Jack, né, Mônica? Vamos lá. Quando eu tava na faculdade, meu sonho era ser juíza, eu queria ser juíza, 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 e aí eu comecei a fazer estágio, conhecer o direito, eu falei, não, não quero ser juíza de jeito nenhum, né, Jesus, calma, calma, calma de mim, não quero não, eu quero advogar, eu quero um emprego, né, como você bem colocou, os meninos da turma todos iam abrir escritórios e as meninas todas estavam procurando emprego, tentando ficar onde estavam. Eu fiquei onde estava, eu era estagiária, fiquei numa empresa de comércio exterior, negócios de álcool, açúcar e tal, e eu amava aquilo, aquele universo e tal, e se vestia, se fantasiava todo dia, tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair, tudo como um mundo figurino, né. Até que, muito jovem, eu era, como sempre, fui muito ousada, mas imatura na época, comecei a parecer mais do que deveria e a enfrentar o chefe, claro que ele me mandou embora, óbvio, né, porque não, né, nossa conta na mesma frase não funciona, e aí eu fui arrumar um trabalho, com 22 anos, fui montar um departamento jurídico, 22 pra 23, no interior de São Paulo, numa usina, com 7 mil funcionários. fui, né, é o que tinha pra hoje, fui, mas aí eu já fui como empreendedora, eu abri a minha empresa, na época eu abri uma empresa de consultoria, alguma coisa assim, não foi um escritório, eu acho que eu ainda não me senti autorizada a ter um escritório, abri uma empresa pra prestar uma consultoria, mas eu montei o departamento jurídico, apanhei, aprendi, sofri, ganhei diversos conhecimentos, pessoas, enfim, e aí eu voltei pra São Paulo, e nunca mais fui funcionária registrada, nunca mais na vida. Então, o meu primeiro registro foi assim que me formei como advogada, fiquei um ano, eu era estagiária, passei como advogada, e aí eu fui, e nunca mais. A última vez que eu tive, até que tirar uma carteira nova, foi quando eu fui dar aula numa universidade que tinha que ser empregada, e aí me pediram carteira, eu falei, não, mas eu não posso prestar serviço? Não, não pode. Aí eu falei, bom, então eu vou tirar uma nova, porque senão vocês vão achar que eu sou uma estelionatária, porque a minha carteira era de quando eu tinha 14 anos de idade. Mas também não durou muito, porque, enfim, não dei conta de uma graduação e tal, e daquela coisa engessada. Porque isso toma conta da gente, né, Mônica? Vira, faz parte do nosso DNA. Eu não consigo mais algumas coisas que um funcionário típico normalmente se presta e gosta, enfim, muitas pessoas se adequam a esse formato, né? Apesar de viver a versão moderna da escrava Anastasia, como a Thais bem contou, eu ainda não trocaria por nenhum salário, por nenhum registro, por nenhuma férias décimo terceiro, nada disso, porque eu prezo essa identidade que eu fui construindo. Por ser mulher, inicialmente foi muito difícil, porque eu trabalhava num meio de homens, como sempre, né? Primeiro porque é direito, e depois porque eu trabalhava com comércio exterior. Depois eu fui trabalhar em clube desportivo, aí sim já na área trabalhista, só homens. E aí eu sempre digo que a gente traz toda uma bagagem de vida, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? E aí, assim, de algum modo, eu sempre fui me impondo e me colocando e sentindo muitas vezes as dificuldades de passar do ponto, né? De ser mulher, só falta ter uma plaquinha, não, você é mulher, você não entra. Eu já tive muitas situações, assim, muitas das quais, na época, eu nem tinha tanta consciência. Hoje, com 43 anos, é casada, com filhos e tal, eu consigo visualizar tudo isso de uma forma mais clara, mas eu fui vencendo essa batalha. E aí eu tive escritório próprio, sempre, continuei trabalhando, aí me casei com advogada, a gente montou o nosso escritório, nós tínhamos uma outra sócia, a gente fizemos, ficamos só nós, e a gente toca a vida, assim, fazendo planejamentos, perdendo dinheiro a rodo, às vezes a gente investe em coisas na advocacia, que não acabam dando errado, enfim, ganhando outro tanto de recursos, agora, na pandemia, simplesmente sem nada, porque não entra, agora que começou a voltar, sair alguns processinhos, algumas coisas, mas sempre ali naquela, naquele campo de liberdade que a gente tem para usar a nossa criatividade. de sermos nós mesmos, de entendermos um assunto e de fazermos isso de verdade, sem precisar vestir uma máscara, um terno, ou determinada roupagem para agradar um chefe ou alguém. Então, apesar de todo o sacrifício, de toda... Eu não sei, eu fico muito feliz que você é tão jovem no empreendedorismo, Thaís, já tenha conseguido se separar do CNPJ. Eu... Eu fico muito bonito mesmo. É um louco processo. É o telefone da sua terapeuta. Ele é ótimo. Eu não sei não, minha jovem. Eu vi isso... Sabe uma coisa também interessante, Tônia, eu não sei o que acontece com você, que quando eu saí do meu trabalho, que eu tinha de segunda a sexta, horário delimitado, e eu abri o café, eu não conseguia relaxar em nenhum momento. Então, assim, às vezes eu trabalhava aos finais de semana e de semana era o meu dia de folga. Mas eu não conseguia, porque eu me sentia muito culpada, porque aquele horário era o horário que eu tinha que estar trabalhando. Então, é uma mudança total, assim, tem que resetar tudo o que você entende por trabalho e por forma de trabalho e reaprender, porque é uma coisa totalmente nova. Agora, como você disse, é muito legal você ter uma ideia, você acorda com uma ideia, você vai lá e pode fazer, porque o negócio é seu, né? Você vê a coisa crescendo. E os riscos, né? De dar certo, dar errado, são todos seus e é muito legal, né? Mas eu carreguei várias vezes essa culpa, até hoje. Assim, hoje, olha só, né? Esse ano, na verdade, eu acho que essa pandemia tudo tem um lado positivo, né? A gente tá meio cheia, meio vazio. Eu consegui começar a relaxar em alguns momentos. Não, tudo bem, ver uma série com os meus filhos, ok. Ok. Não, tudo bem, você não tem que estar lá produzindo e fazendo, você faz depois e não tem problema, né? Então, agora, depois de... E, Tônia, me conta uma coisa, como que você, que já tinha o escritório consolidado, assim, ele já existia, né? De repente, você abriu uma loja de chocolate, assim, o que que fez, assim, você buscar também, de novo, empreender num outro ramo, que não era um ramo que você, né? Seria mais normal você abrir uma sucursal, você abrir, né? O que que você vai abrir uma outra área, né? O que que faz você abrir, né? Não que chocolate, né, Thaís? A gente não admira muito, né? Seja, assim, algo que faz parte da cesta básica, mas a minha pergunta, o que que fez você, de repente, falar, não, olha, eu tenho condição e eu vou agora tentar de novo, né? E no meio da pandemia, né? Conta aí um pouco pra gente como foi isso. Vocês conhecem aquele desenho do Pink do Cérebro, né? Eu sempre acordo do Cérebro, mas sempre vou dormir Pink, né? É o que temos pra hoje, né? Toda a pessoa não regula muito. Eu sempre, assim, eu sempre pensei em outros negócios porque eu gosto de negócios. Então, eu já tive empresa, meu marido tem uma empresa de gestão, eu já tive uma agência de turismo que eu fui fazer um trabalho só pra levantar a agência pra poder repassar e eu fiz e isso tudo acontecendo, né? Junto com as outras coisas. Fui fazer o mestrado pra começar a dar aula, agora tô fazendo doutorado. Eu sempre tive essa coisa de buscar coisas novas e desafios, né? Assim, e desafios. E essa coisa de ter um outro negócio veio muito num momento assim, ah, olha, tá muito ruim os juros, a gente tava com dinheiro lá, esse dinheiro aqui parado não vai render nada, se a gente comprar um imóvel pra alugar vai dar menos ainda porque locação não dá dinheiro só se for de baseada, você tem 500 mil imóveis, se for um só dá sempre errado, nunca fica alugado, o cara não paga, todo castigo é pouco, né? A gente pensou, putz, o que vai dar mais dinheiro? E aí a gente foi fazer uma pesquisa, a gente falou assim, ah, uma franquia vai dar dinheiro. A gente fez cálculo, fez planilha, assim, assado, por pior que seja, a situação vai dar mais dinheiro do que esse dinheiro mobilizado ou lá aplicado no banco. E aí, como nós não somos bestas nem nada, vamos procurar uma coisa gostosa, né? Uma coisa que a gente curta, chocolate, a gente procurou, tal e fui, fiz, estamos com a loja aberta. Ficamos na loja dia 24 de fevereiro, dia 10 de março, quarentena, um mês antes da Páscoa. Falei, Jesus, toma conta de mim, né? Aquele estoque, tinha chocolate de ovo de Páscoa até o teto. Falei, gente do céu, vou virar a dona redonda, Porque eu vou ter que comer isso, né? Vou ter que chocar a boca abaixo pra não ter um prejuízo muito grande. Estragar não ia, né? Estragar não ia, com certeza, não é o complicado. Estragar não ia. Aí eu falei, não, mas estragar não pode mesmo nem no bolso. E aí a gente começou a buscar alternativas pra fazer aquilo virar. E aí a gente começou, eu e meu marido, a usar tudo que a gente usa no nosso trabalho pra conseguir cliente, pra conseguir esse networking no meio do judiciário, pra você ter algumas respostas, algum caminho no negócio. E deu super certo, assim, a gente vendeu absolutamente 90% do estoque. E embora esteja, obviamente, tiveram muitas promoções, enfim, etc. Financeiramente, foi ruim. Mas em termos de negócio e de mecânica, foi fantástico. E o aprendizado incrível, né? Eu nasci pra ficar no caixa. Gente, falei pro meu pai, pra minha mãe, como é que vocês nunca montaram uma lojinha? Gente, é muito legal. Quer? CPF na nossa. Gente, só o dinheirinho entrando. É muito legal. Uma coisa muito interessante, eu falei que assim, o ano passado, a gente vendeu, foi uma primeira Páscoa do café que vendeu muito chocolate. esse ano, eu tinha comprado muita coisa me preparando pra Páscoa e veio a pandemia. Aí eu falei, bom, acabou a Páscoa, né? Acabou, desisti da Páscoa totalmente. Faltando três dias pro domingo, sei lá, na quarta-feira, começaram pedidos, terça-feira, sei lá. Os pedidos, assim, não paravam, não paravam. Então, é uma coisa pra gente aprender, né? Também. Porque a gente acha que tem uma crise colocada e as coisas só vão dar errado e de repente, não, as pessoas estavam todas em casa e pediram a Páscoa em casa. E aí foi uma loucura, assim, foi muito trabalho e pra conseguir cumprir aquele prazo de fazer aquele tanto de chocolate pra atender aqueles clientes todos, né? Mas deu certo, né? Deu certo, mas eu acho que empreender é uma coisa assim, você vai, no começo, tentativa e erro. Você vai testando, dá certo ou não dá. Eu acho que não é nem só no começo, viu, Thaís? Eu acho que é a vida toda. Eu acho que é a vida toda, assim, você vai se permitir constante de avançar, retroagir, de ir e voltar e de tentar de novo ou de mudar a tática. Eu acho que isso que é fantástico e é contagioso no empreendedorismo. Essa possibilidade. Muito legal isso. A gente, a ideia do Conceptual Course é ser uma escola que vai trabalhar habilidades e competências pro século XXI. A nossa ideia é dialogar com as grandes temáticas, com os grandes temas a partir de um olhar panorâmico e a partir de um olhar interdisciplinar que construa pro profissional habilidades e competências pra execução, seja lá qual for a área dele. Eu pergunto pra vocês, dessa experiência de empreendedorismo que vocês têm e principalmente dessa experiência agora de passar por esse turbilhão que o mundo inteiro tá passando e vocês estão passando sendo responsáveis pela execução orçamentária de vocês, porque eu acho que tem muito isso. Quando você é empregado, você pode, você sofre, obviamente, com todos os problemas de uma crise econômica, todos os empregados e empregadas estão vivendo uma dificuldade, mas você não sofre com um processo decisório. Então, não é você que decide se vai abrir, se não vai abrir, não é você que decide se vai trabalhar, se vai trabalhar, será? Na verdade, você sofre as consequências, mas não tem um processo de decisão que é muito dolorido. Eu pergunto pra vocês qual foi a habilidade e a competência que vocês conquistaram, aprenderam, desenvolveram a partir do processo de ser empreendedora? Que antes vocês diziam, não, isso... E que, de repente, vocês se viram, por exemplo, capaz de alugar com cliente, alugar com as pessoas diferentes, ou foi essa... Qual a habilidade, Thaís, qual a habilidade que você acha que esse processo te trouxe que você não tinha antes? Eu acho que flexibilidade, né? Você tem que ser muito flexível no trato com o cliente, no trato com o fornecedor, você tem que ser versátil, você tem que criar ideias rapidamente pra resolver problemas que acontecem o tempo todo, pequenos e grandes e médios, eles aparecem na sua frente e você tem que resolver aquilo. Agora, uma coisa que você disse que faz todo sentido é que você, como funcionário, você é passivo, né? Você vai recebendo aquilo, aquelas ordens, aquelas decisões. Como empreendedor, você, de repente, se vê ativo, assim, é muito louco porque você tem os funcionários, as pessoas que têm as rotinas que dependem da sua decisão, você tem... Eles têm a vida que depende daquele salário. Então, você começa a ter a dimensão da importância que o seu negócio tem porque daí não é só você mais. A partir do momento que você tem funcionário, tem várias vidas envolvidas naquilo. Então, se você vai abrir aos domingos, você impacta na vida da funcionária que tem sempre almoço com a família nos domingos. Então, você começa a ver que as coisas são todas interrelacionadas. as pessoas são seres atuantes no seu negócio e você precisa pensar eles como tal. Então, é muito mais complexo do que simplesmente gerenciar. Gerenciar números e gerenciar custos. Eu acho que a mim a parte mais difícil é essa parte humana. Não porque é mais difícil, porque as pessoas são difíceis, mas porque eu tento pensar, ter empatia com as pessoas que trabalham comigo e trato assim de que forma isso vai impactar na vida dessa pessoa e vai tornar a vida dela melhor. Então, eu quero que elas trabalhem comigo e elas se desenvolvam como pessoa e como profissional. Então, isso é bem interessante. E você perceber que você tem um espaço que a pessoa trabalha e que ela pode se desenvolver pessoalmente é muito legal. Aí, isso dá muito orgulho, assim, porque daí você percebe que você está, de certa forma, impactando no ambiente que você vive e no seu entorno, né? É muito legal. E você, Tônia? O que você acha que você... Qual foi a habilidade? Não consigo ler. Pensando no design, sim, que é empatia e resiliência. Acho que todas as palavras que a Thais disse fazem muito sentido mesmo, mas o que, pra mim, impactou bastante nesse momento e até antes, né? Porque quando a gente lida com muitas pessoas, seja numa sala de aula, seja no escritório, seja com os funcionários, com os clientes, com os clientes, pessoas jurídicas, enfim, seja na loja, você acaba precisando desenvolver num nível, assim, um pouco acima o conceito de empatia, de se colocar no lugar do outro e de agir, literalmente, embora possa parecer um pouco clichê, mas como você gostaria de ser tratado, né? E muitas vezes você tem que ser mais firme até consigo mesmo e às vezes é preciso ser com o outro, enfim, ter essa dosagem. E no momento de vendaval, a resiliência, né? Porque nós podemos envergar, mas não quebrar. Então, bora lá, finca os pés no chão que vai dar certo, né? Não perder, não se perder nessa avalanche, né? De reclamações, porque muitas pessoas se perdem nisso também, né? Essa proatividade, ela é necessária, é como um mantra, né? Todos os dias você tem que acordar com vontade de dominar o mundo. Todos os dias, né? Você não tem, assim, a chance, não, hoje eu não vou dominar o mundo. Não, você pode dormir em pink, porque eu tô errado. Você acorda o cérebro todos os dias. Tônia, não sei se você percebe isso, mas o quanto o nosso, como a gente se sente, isso impacta nas pessoas que trabalham com a gente. Então, se a gente, na pandemia, você chega pro funcionário e fala, cara, isso vai passar, fiquem bem, vamos ficar seguros, vamos nos cuidar, vamos fazer o que a gente tem que fazer agora, porque isso vai passar, a gente vai continuar. É incrível, as pessoas vão junto, elas acreditam em você. Então, elas estão colocando fé no que você tá dizendo. Então, você tem a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. Sim. Porque você tá quase que prometendo a eles, isso vai passar. Então, vamos fazer junto e isso acontecer. É muito interessante. Que vai dar certo, né? Vai dar certo. Você sabe que eu tive uma, assim, estou tendo uma experiência bastante ímpar em relação a isso, de um cliente que eu coordeno lá o departamento e tal. Eles estão passando por um momento bastante singular que eles precisam de uma hora pra outra conseguir a assinatura de todos os sócios deles. Num curtíssimo espaço de tempo. Eles estavam num movimento organizando tudo isso, aí vem a pandemia. E é justamente o público idoso e tudo mais. Então, deu ruim, né? E aí, todos os funcionários muito aflitos, porque, poxa, se fecha, todo mundo vai perder o emprego, aquela coisa toda, né? Aí, eu fiz uma reunião dessas, Thais, falando, não, vai dar certo, nós vamos fazer. We can do it. Nós vamos fazer. Nós podemos, nós vamos conseguir. E dando, obviamente, os caminhos e as formas e vamos ficar seguros, nos cuidarmos e tal, que realmente é isso que você falou, né? Você acaba assumindo esse papel, né? É, muito legal. É muito legal isso mesmo. Você pensar qual é o seu lugar também na lógica da sociedade que você atinge, que você chega, né? Qual é o lugar que você se coloca, né? Eu queria que vocês contassem pra mim, assim, um pouquinho, contar aqui pra gente, até pra quem tá escutando, pra quem vai escutar e pra quem tá pensando em abrir o negócio mais do que isso, pra quem tem o negócio andando, porque eu acho que isso é uma coisa que a Thaís falou que é verdade, assim, na hora que você abre a sua porta, você já conseguiu, né? Você já chegou ali. Então, o seu funcionário, mesmo o seu cliente, mas o seu funcionário principalmente, sua funcionária, tem uma sensação de que pertence a algo que já é um sucesso, que ele já começou, né? Quanta gente quer começar e não começa, né? Eu acho que isso é uma coisa muito... E aí, claro, tem mais responsabilidade ainda quando você diz vamos junto, né? Vamos lá. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi o dia a dia dessa pandemia. Assim, né? Essa coisa que a Thaís contou da Páscoa, né? Da Tônia da Páscoa. Mas como que foi? Como que vocês administraram pra continuar com a vida andando? Lembrando que, né? As duas têm filhos, né? As duas têm casa. E como que isso... Como que isso foi? Como é que isso começou, assim? Cotidiano de vocês durante essa pandemia e do negócio durante essa pandemia. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente como que isso aconteceu. Tônia, vou começar com você dessa vez. Conta um pouquinho pra gente como que aconteceu. Como é que vocês fizeram? Então, olha assim, é tudo muito louco, né? Não tem outra palavra pra expressar como têm sido esses meses. nunca vivenciados pela nossa geração, nem pela geração dos nossos pais, enfim. Sobretudo pra nós aqui no Brasil, né? Nunca vivemos uma terra, coisas dramáticas e de grande monta. Então, assim, é algo bastante impactante. Em termos de negócio, uma coisa eu acho que é extremamente importante é ter controle financeiro. Isto é uma condição pra você não enlouquecer e não fechar. E aí, sim, você tem que separar o CPF do CNPJ, né? Porque senão, dá errado. Então, se você começa no seu negócio, não importa que é um negócio milionário ou um negócio pititico, se você começa a pegar o dinheiro pra pôr a gasolina, a pegar o dinheiro pra comprar o pão, a comprar uma joia, uma viagem, enfim, cada um num estilo de vida, vai dar errado. Porque, eventualmente, isso pode danificar tudo. Então, se você tem alguma reserva, momentos de dificuldade são minimizados, né? Você consegue passá-los melhor. Eu acho que isso é um fator que traz muita tranquilidade pra quem tá fazendo um negócio. Então, eu quero montar um negócio, eu tenho o dinheiro contadinho. Espera mais um pouco, junta um pouco mais, faz um planejamento, começa um negócio menor. faça algo que te dê conforto, né? Faça algo que você se sinta efetivamente no comando das coisas, mesmo sabendo que você tem que, muitas vezes, entender que não está no comando e que as coisas acontecem apesar disso tudo, né? Eu acho que isso é um fator que me ajudou bastante nessa questão financeira, de ter reservas, de ter condições de passar por isso sem desespero, porque o escritório simplesmente foi uma catástrofe, parou tudo, parou o judiciário, os clientes, ninguém recebe, ninguém paga, então, foi bastante dramático, mas eu tinha essas reservas e, então, isso me deixou um pouco mais tranquila e eu também não parei, né? Eu continuei atuando e aí, abordando os clientes, olha, me traz aquele documento, manda por WhatsApp, não traz, né? Manda por WhatsApp, manda pelo e-mail, fala com o filho, ensina como faz, então, assim, a gente continuou com o movimento, mudou o jeito, mas continuou com o movimento pra não parar, né? Então, isso foi bastante importante. Na loja, a mesma coisa, enfim, a gente foi se adaptando à situação e continuando a remar, senão você afunda, né? Então, você tem que continuar esse processo. Agora, tudo isso nesse computador, dessa, do sofá da minha sala, foi bastante, diferente. Eu não posso nem dizer ruim, mas foi diferente. Então, agora eu dou aula por aqui, eu faço reunião por aqui, eu converso com as pessoas por aqui, as oportunidades estão surgindo por aqui, coisas novas, né? Que eu não imaginava que seriam legais, enfim, e possibilidades de outras coisas, porque hoje, literalmente, né, Thaís? A gente tem um pouco mais de tempo, até para o ócio. É bom, então tá, vamos assistir uma série de vampiro. Ah, legal, vamos assistir uma série de vampiro. Ah, vamos brincar com os cachorros, vamos brincar com os cachorros. Ah, não, agora eu tenho coisa de prova, bora, coisa de prova. Então, assim, você, eu, para mim, assim, pelo menos, né, embora seja angustiante, porque, assim como a Mônica, Thaís, eu conheço menos, conheci agora, mas eu sou muito agitada, muito ansiosa, faço muitas coisas ao mesmo tempo e tal. Então, essa coisa de se deslocar para o escritório, para a loja, para a faculdade e tal, isso faz parte, sempre fez parte do meu dia a dia e você não poder fazer é angustiante, né, é angustiante não poder fazer e ainda ter que dar conta dos filhos em casa que também estão com essa mesma angústia, porque são crianças, tem um de 14, um de 9, aí a escola online, né, que nem a gente conversava antes de começar, né, Mônica, esqueceram de combinar com as cursas, né, de que seria preciso dar uma de professor, de criança, de professora de crianças, enfim, isso é algo bastante angustiante, porque não é o nosso dia a dia, não é o que a gente gosta, não é o que a gente sabe fazer e ao mesmo tempo são as pessoas que a gente mais ama nesse mundo e a gente quer dar suporte a ajudar. Então, é bastante conflitante, mas pra mim, assim, o saldo tem sido extremamente positivo, assim, extremamente positivo. Muito legal! A minha quarentena não foi tão tranquila quanto a da Tônia. Eu não tinha uma reserva. Ai, meu Deus! Então, eu não tinha uma reserva, o café era muito pequeno e a gente, enfim, ao longo desses anos não conseguiu fazer uma reserva. muito no início, né, Thais? Quando, sim, e quando começou a quarentena eu já dispensei os dois funcionários que eu tenho, que são apenas dois funcionários que me ajudam no atendimento da loja, do café. e quem faz a produção sou eu. Eu, pessoalmente, fabrico, faço os bolos todos, todas as sobremesas que a gente vende sou eu que faço. E aí, eu fechei o café por um mês. Então, vai todo mundo pra casa e vamos, eu vou ver o que eu vou fazer. Transferi o iFood pro meu computador e coloquei o iFood das nove da manhã às nove da noite. Então, o iFood tocava o dia inteiro. Ao mesmo tempo, as minhas clientes pediam, porque eu tenho uma coisa muito pessoal, personalizada com as clientes, elas me falam diretamente pelo WhatsApp. Então, era o iFood no portão, as clientes no WhatsApp e eu na cozinha. Então, foi uma coisa assim, foi um mês de muito trabalho. Muito trabalho. E você não pode, você tem até que ficar grata, né? Porque é isso que fez a gente conseguir sobreviver. Eu consegui manter os dois funcionários. Porque, incrivelmente, as pessoas começaram a comer mais doces. Todo mundo queria um bolinho. Ai, faz um bolo. Porque era um pouco de afeto pra aquele momento tão difícil que todo mundo tava vivendo, né? Faz, ai, eu preciso do seu bolo. Então, eu fazia questão de fazer o bolo e fazia quentinho. Às vezes, eu até, eu levava pessoalmente pra casa da cliente o bolo ainda quente. Que era uma forma de ajudar essa pessoa que é muito mais do que um cliente, né? A gente tem uma relação muito próxima com as pessoas que frequentam o café. Então, foi uma loucura. Porque, eu acho que se eu tivesse fechado e ficado sem produzir e sem atender o iFood, o aplicativo a gente teria fechado. Porque, não teria tido condição de continuar sem a reserva. Isso sabendo que esses aplicativos são péssimos e eles tiram uma porcentagem enorme. Então, você trabalha muito mais pra ganhar muito menos. Então, realmente é muito difícil. Eu saio com um saldo devedor dessa pandemia. E agora, eu tenho que me reinventar pra criar outras coisas, pra faturar mais, pra conseguir ao longo desses próximos três anos, que é o prazo do PRONAMP, o Programa de Financiamento do Governo, pra gente conseguir acertar. Mas, eu fico muito contente da gente ter passado por isso e ter mantido os funcionários. Eu acho que isso é uma vitória, assim, sabe? É, você sabe, em relação à loja, eu também saio com saldo negativo. é que como eu tinha me programado pra abrir a loja, eu tinha feito uma reserva. Então, a loja em si tá aplicativo no nível master, né? Assim, é que aí eu usei o dinheiro que eu tinha de reserva pra isso, né? Você já usou logo no início, né? Logo no início que eu achei que ia usar. Acabou sendo usado agora, né? Então, agora é a hora de se reinventar como você, né? Pra conseguir, enfim, duplicar isso tudo. Quando a gente vê esse monte de pequenos negócios fechando, se a gente tá resistindo e a gente tem oportunidade de se reinventar pra conseguir continuar vivo, já é muito legal. Eu acho que a gente já é vitorioso de conseguir ter oportunidade de se reinventar e continuar caminhado, sabe? Porque a pandemia vai passar e a gente vai estar mais forte ainda. Mas foi muito interessante porque a proximidade com as pessoas que frequentam o café aumentou, apesar da distância física. Então, você percebe que as pessoas ficaram muito mais próximas. WhatsApp é uma coisa assim que, eu não sei, é uma coisa agora que faz parte da vida da gente, né? Não tem mais como você ficar sem. A gente se fala o tempo todo e eu quero bolo, eu preciso de afeto, eu preciso, sabe? Então, é muito interessante. O saldo é positivo, mas não foi fácil e não tem sido fácil. A gente participa de um grupo de donos de cafeteria também e a gente percebe o quanto está sendo difícil, assim, grandes cafeterias fechando, Otávio Café fechou, várias cafeterias importantes que a gente conhece fechando. Então, quando a gente percebe que o nosso tipo de negócio, que é um negócio enxuto nos gastos, permanece vivo, então a gente fica contente, né? Tem que comemorar. Muito legal. É muito legal você pensar, tanto que vocês falam, você, Thaís, que faz um produto totalmente artesanal, né? E a Tônia, que tem uma chocolateria que é uma franquia, mas a Tônia falando dessa coisa, eu fico no caixa, eu pergunto se a pessoa quer, eu converso com aquele cliente e você, com esse processo de diálogo, como que essa proximidade, né? Independente do produto que você está vendendo, se é um produto mais industrial, se é um produto mais... artesanal, mas como que essa proximidade de diálogo, ela mantém muitas vezes, né? Como que a rede de relação faz vender, como esse processo vai vender. E até a advocacia, né, Mônica? Exatamente, que é do diálogo, Que é do advogar pela sua causa, advogar pelo seu processo. E aí eu vou cair aqui na pergunta, né? Que é do meu objeto de estudo, né? Que é isso, assim, para mim, né, me parece que ser um negócio de mulheres faz muita diferença nesse processo de diálogo com o público, com os funcionários e funcionárias, com, né, com a manutenção disso. Mas eu queria que vocês me contassem rapidamente, primeiro, o que é ser mulher de ser empresária, né, no Brasil, no século 21, no Brasil de 2020, né, que é um Brasil sugênico, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas eu queria que vocês me contassem um pouco se vocês acham que ser mulher tem atrapalhado ou ajudado vocês nesse processo de empreendedorismo e qual o lugar dessa grande questão no negócio de vocês, né, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tônia, e aí, o que você acha? A gente que já falou muito sobre isso. É verdade. Olha, Mônica, na verdade, assim, a gente tem, a gente nunca pode se esquecer de se lembrar das dificuldades que as mulheres passam em todos os setores da vida, pelo simples fato de serem mulheres. Então, elas apanham, elas morrem, elas não conseguem o cargo, o autocargo, elas são questionadas se querem ser mães, elas são questionadas mas quem que vai levar seu filho ao médico? Nem me perguntar isso a um homem numa entrevista, embora muitos homens hoje realizem essas tarefas, levem ao médico, levem à escola, mas não se pergunta porque certamente culturalmente isso não está construído e construiu-se isso em relação à mulher. Então, a gente sempre enfrenta muitas barreiras em razão de sermos mulheres, basta ser mulher, não precisa de outra coisa. E quando a gente fala, então, de ingressar em universos completamente masculinos, as dificuldades aumentam em gênero, número e grau, porque, obviamente, você tem que ultrapassar além do fato de ser mulher, toda uma barreira criada por você ser mulher, porque lá é um reduto dominado por homens. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, me parece que esta sempre foi uma função das mulheres. Nós sempre tivemos isso assim, olhando para a história das nossas mães, das nossas avós e, enfim, das pessoas que nos cercam, sempre foi um papel de ser criativa. Eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, eu e mais duas irmãs, ela fazia bolo para fora, fazia cabelo, fazia unha, fazia tricô, costurava, fazia o que fosse para conseguir que a gente fizesse o balé, que a gente tivesse o doce, tivesse isso, enfim. Então, essa coisa do afeto, mas no sentido ativo, é uma lição que todas nós podemos enxergar nas mulheres das nossas vidas, das nossas famílias, enfim. Então, eu acredito que é um lugar mais fácil, Mônica, ainda que a gente enfrente algumas dificuldades, é um lugar que me parece mais, como é que eu posso dizer assim, mais conhecido, o ser criativo, ter uma ideia, o ser criativo, buscar e implementar. Eu acho que nesse sentido é mais tranquilo. Muito legal. Eu concordo com a Tônia, assim, a minha mãe já vendeu todos os tipos de catálogos existentes no mundo, então, e eu nunca fui vendedora, eu era só a filha que levava o catálogo e trazia o catálogo e entregava o produto. Você era entregadora oficial. Eu nunca, nunca pensei que um dia eu fosse vender alguma coisa. E olha só, o café foi escolhido exatamente porque quem entra no café já entra querendo comprar. Eu não tenho que convencer a pessoa a comprar o café, ela já entra porque ela quer comprar. Então, esse é o perfil do negócio que eu quis ter porque eu não quero obrigar ninguém a comprar, nem convencer a pessoa a comprar, ela compra se ela quiser. Agora, eu acho que nesse sentido, Mônica, o empreendedorismo, no que diz respeito a cafeteria, já tiveram mulheres fantásticas que começaram isso antes de mim. Então, eu tive muita sorte porque, eu poderia citar algumas, mas não vou citar porque são várias e elas começaram a trazer cafés especiais e novos métodos. Então, toda essa história de cafés especiais tem muitas mulheres envolvidas nisso aqui no Brasil. Então, pra gente foi um caminho mais fácil essa coisa do café. Agora, no que diz respeito ao empreendedorismo misturado com as outras tarefas da mulher, gente, eu não sei como a gente dá conta de tanta coisa. Porque, se você tem um trabalho das oito às cinco da tarde, você terminou aquele trabalho e aí você pega o seu filho. Quando você é empreendedora, você tá trabalhando o tempo todo. O tempo todo você tá pensando naquilo, você tá resolvendo coisas à noite, de madrugada, enfim. E é muita coisa, né? Eu acho que pras mulheres e as pessoas naturalizam que as mulheres dão conta de muitas coisas. Eu acho que isso é muito cruel assim, pras mulheres. Eu acho, concordo com a Tônia, que a gente tá num lugar que a gente se vê muito familiarizado, que é o empreendedorismo e a forma que a gente se lida com esse público que a gente trabalha. Mas eu acho que é muito cruel pra mulher, porque a gente fica com todas as tarefas, né? Independente do quanto o empreendedorismo ele sube da gente, nenhuma outra tarefa é passada pra outra pessoa. A gente continua com todas as tarefas e a gente dá conta, né? E é por isso que a gente tem cada vez mais tarefas, porque a gente continua dando conta. Então, eu acho que não é uma coisa simples você empreender sendo mulher, por esse motivo. Porque o homem, se ele se atrasar, ele é um homem e tudo bem, a mãe vai dar conta da criança, né? Muito embora isso esteja mudando, eu já conheço pessoas incríveis, pais incríveis que dão conta e que cuidam dos seus filhos de igual pra igual com a mãe. Que não é essa coisa de o pai tá ajudando. Não, o pai não tem que ajudar, o pai tem que criar junto com a mãe. Mas eu ainda acho que quando você empreende, você fica com uma carga maior de trabalho se você tem todas as responsabilidades que uma mulher tem. Eu acho que... Bom, eu acho que esse é um grande debate, né? Acho que esse é um grande debate. Como que a gente dialoga com as questões familiares, sociais, culturais, mais a execução do nosso trabalho cotidiano, da nossa opção que eu acho que empreender é uma opção muito interessante, muito necessária a gente pensar em outros mecanismos que não são as grandes empresas, que não são os grandes conglomerados, né? Como que a gente pode produzir riqueza a partir de relações mais horizontais. Acho que isso é uma coisa muito interessante. mas as mulheres ficam muito nesse lugar de irem acumulando tarefas, acumulando obrigações. Então, acho que isso é um grande desafio para se pensar no empreendedorismo como um instrumento de construção de desenvolvimento econômico, né? Onde nós vamos colocar as responsabilidades da manutenção da vida. E agora a gente está vendo isso com a escola, com a pandemia, esse processo das escolas, esse processo do cuidado das crianças, do cuidado dos idosos. A gente tem vivido, as mulheres são, obviamente, aquelas que estão muito mais pressionadas, aquelas que perderam mais seus empregos, que perderam mais sua fonte de renda. Mas eu acho que é muito legal ver histórias, é muito legal isso, histórias de quem não está fácil, não está tudo certo, tem muito chão pela frente, mas é isso, a gente está aqui, a gente sobreviveu, quando muitos grandes fecharam, a gente está sobrevivendo, a gente está mantendo essa relação, acho que isso é muito estimulante para quem quer pensar em novas oportunidades para si e para a sua realidade, eu fico muito feliz, acho que é mais legal do que eu escutar, está tudo certo, que maravilha, a gente viu muito isso, eu adorei a pandemia, porque eu fiz projetos com os meus filhos, eu cozinhei, eu dormi, gente, e aí a gente sente fracassada, eu não consegui, eu só consegui engordar na pandemia, tem horas que a gente brinca do grupo de mães da escola, que sempre é um grupo de mães, e raramente é um grupo de pais e mães, qual é a grande meta, a meta é que está todo mundo vivo no final do dia, vamos contar, sobreviver, vamos ver, conseguimos vencer a meta de hoje, e além disso, com a responsabilidade de produzir o seu ganha-pão, acho que isso é uma grande conquista, acho que as mulheres que conseguiram, acho que não conseguiram também, porque as situações são muito difíceis, mas as mulheres que conseguiram precisam ficar muito orgulhosas de estarem ainda, porque a pandemia não terminou e a gente não sabe nem quando vai terminar, a gente tem mais de 100 mil mortos, acho que a gente sabe que é uma tragédia muito grande, mas é isso, é tirar dessa grande tragédia, grandes lições para o futuro. E aí, como a gente terminar, acho que o Instagram não deixa a gente bater papo, a gente vai chamar o Instagram de machista, porque a gente sabe como as mulheres gostam de conversar e eles não deixam conversar. Eu queria, acho que a última pergunta que eu tenho para vocês, que eu acho que é a pergunta mais importante, é, e aí, vale a pena ou vocês dormem sonhando com um emprego de 9 a 5? Acho que essa é a grande pergunta, vale a pena encarar esses desafios, encarar essa mistura de CNPJ e CPF, encarar essa mistura de maior mãe, maior empresária, você está no telefone com um e no dever com o outro, vale a pena ou vocês acham que, de vez em quando, vocês ficam sonhando com emprego no Banco do Brasil, como dizia meu pai, faz um concurso no Banco do Brasil. Tônia, comenta com você. Ah, eu, assim, eu já, como eu já falei para vocês, eu não me rejo de jeito nenhum com emprego no Banco do Brasil nenhum, com algum, vale muito a pena, obviamente, desde que você tenha esse desejo, essa chama, nessa faísca, por se renovar todo dia, né, por inovar e renovar, aprender e reaprender de assina também, porque se você é uma pessoa mais passiva, mais acomodada, talvez não seja o seu canal, se você fizer, talvez dê errado, então é preciso ter essa vontade, mas vale muito a pena, com certeza. Também acho, acho que vale muito a pena e vale a pena quando você começa a perceber que você faz aqui e aquilo lá gera resultado na outra ponta, quando você começa a perceber que tudo que você faz aqui ecoa um resultado, é muito legal, seja com os funcionários, com os seus clientes, com os seus fornecedores, então, isso é muito interessante. Agora, bem que eu queria umas férias, assim, né? Não ia ser mal. Vale a pena, mas eu queria as férias, né? Eu acho que podia ter um pouquinho mais de férias, mas isso também é uma meia culpa minha de falta de me organizar melhor, mas que também eu tô aprendendo, né? Eu acho que leva um tempo, porque a gente que nunca teve um negócio próprio, leva um tempo até a aprender, mas vale muito a pena. É uma realização pessoal e profissional que vai muito além do que ter um emprego, assim, eu acho que é uma coisa muito ampla, né? É verdade, talvez é uma experiência que todo mundo deveria ter no currículo, ainda que, não, não é muito a minha própria, mas deveria ter essa experiência, porque é muito medo do setor. Você começa a ter empatia com o outro de uma forma muito maior, né? Você aprende mesmo a administrar o tempo, o dinheiro, as expectativas, a botar em prática as ideias, a sair do mundo de Nárnia, né? Ah, e outra super mega legal, e nada de real, né? Então, acho que é algo que poderia, de fato, engrandecer até os funcionários, né? É verdade. É, e eu acho que a gente tem aqui no Brasil, assim, a gente tem uma coisa de que, como as grandes empresas, né? Foram durante muito tempo, os grandes empregadores, os grandes, né? Ou no mínimo, na verdade, nem foram, né? Mas, foram no imaginário, né? Aquele lugar do grande empregador, né? E o empregado, a gente percebe que, na verdade, isso não é realidade. Hoje em dia, quem emprega são as pequenas e micro e pequenas empresas cada vez mais, né? Inclusive, é um espaço que precisa ser mais incentivado, que tem que ter mais benefícios, que precisa receber mais apoio para existir, porque ele vai criando relações mais igualitárias, mais diretas, mais efetivas, né? É um emprego muito mais efetivo, o emprego da pequena e da microempresa. E acho que também tem isso, você começa a criar empatia, inclusive, com o dono da padaria, com o dono daquela loja ali do seu bairro, você começa a entender como que funciona essa economia, como que funciona essa estrutura que nem sempre é uma estrutura de um grande empresário, de um grande capitalista, mas, às vezes, é de uma pessoa que está construindo ali cotidianamente. Acho até que agora, na pandemia, a gente tem vivido isso, esse esforço de compra da loja de rua, compra do seu, da vizinha, do seu vizinho, faz essa rede em quem precisa daquilo e está construindo aquilo e está se esforçando para fazer 30 coisas, cuidar dos filhos e ainda por cima trabalhar em prol daquela ideia, daquele produto, daquela questão. Sabe que no meio da pandemia, quer dizer, não sei se está no final, mas depois de um tempo que começou a pandemia, alguns clientes, está tudo bem, você vai conseguir, porque, olha, a gente pode, depositando dinheiro, a gente consome depois. Então, é uma relação muito próxima. Por isso, a importância do pequeno negócio é esse, porque ele é muito mais sólido naquele território que ele pertence do que os grandes negócios. Porque os grandes não deram lucro, então acabou. E não tem relação, não tem troca com as pessoas que vivem naquele lugar. Os meus clientes, muitos, me deram ideias de crowdfunding, faz depósito antecipado e depois você dá bônus para consumir depois. Se você precisar de alguma coisa, você me fala. Eu estou pedindo bolo para dar para fulano, para ciclano, para beltrano. Então, assim, você percebe toda a comunidade envolvida em fazer aquele negócio sobreviver. Ele sabe que eu vivo desse negócio e se o negócio não sobreviver, eu não consigo sobreviver e me sustentar, mas o negócio também vai acabar. E quando a pessoa gosta e quer aquilo na sociedade que ela vive, ela vai fazer o que ela puder para aquilo continuar. Então, eu acho que os pequenos negócios, eles têm muito mais responsabilidade, muito mais compromisso com os funcionários e com esses empregos do que os grandes. porque a gente conhece a pessoa, a gente participa ativamente daquela vida. Para mandar um funcionário embora, gente, se eu tivesse que mandar alguém embora, eu não sei o que, eu teria que fazer muita terapia antes. Isso é uma crise enorme para mim. Como que eu mando alguém embora no meio de uma pandemia? Então, a minha principal preocupação quando começou essa pandemia foi assim, eu preciso manter o emprego das pessoas que estão comigo. porque eu posso me ajeitar, eu posso fazer empréstimo, pagar as contas atrasadas, tirar minhas filhas do colégio particular se for necessário, mas eu preciso manter o emprego das pessoas que trabalham comigo. Então, acho que foi por aí. Foi isso que me norteou, sabe? Foi isso que me norteou a trabalhar bastante para conseguir sobreviver. Meninas, muito, muito, muito obrigada. Eu queria ficar aqui mais umas três horas falando sobre esses assuntos. mas agora você vai ser mãe. É, mas agora, inclusive, eu nem posso porque cinco minutos antes o meu filho caiu, machucou, ficou chorando, né? Mas é isso, as empresárias são assim, a gente não pode, né? Vamos ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas eu queria agradecer, dizer que essa é a primeira live do Conceptual que a gente, de 15 em 15 dias, vai discutir assuntos desse novo universo profissional, desse novo processo de construção de saber, de construção de oportunidades, né? Nossa ideia é oferecer processos formativos que garantam mais oportunidade a quem quer construir a sua própria carreira e fazer o novo desenho desse século XXI que já começa tão conturbado. Então, muito obrigada, Tônia, muito obrigada, Thais, né? Foi um prazer. Eu aceito chocolates, viu? Bons e chocolates, né? Serei cliente fiel, não se preocupem com isso. Muito obrigada. Obrigada, Ariane, que ajudou aqui a gente nesse processo de transmissão. Quem assistiu a gente, quem vai assistir depois o nosso canal no YouTube, curte a gente lá, segue a gente no Instagram e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.